A gente se conheceu na faculdade, de primeira eu não gostava dele, ele não gostava de mim, a gente se conhecia só de mim, tá? Sinceramente achei que ela era meio um milhão, assim, ela tinha, assim, sempre rodeada de amigos homens. A gente nunca tinha trocado ideia, mas, sabe, a gente precisa dizer que vai com a cara, é o que é isso. Ela fazia direito, ela já estava no segundo ano dela, eu tinha acabado de ingressar na faculdade e a gente foi levando 2011, 2012, até o começo de 2013 só dessa maneira, a gente se cumprimentava. E um dia a gente estava num sítio e a gente começou a conversar, assim, por acaso e eu gostei muito dele, ele foi muito divertido, muito legal, muito atencioso. Eu descobri que queria ficar com a Vanessa no começo de 2013, quando a gente realmente teve esse momento que a gente sentou e conversou. E cativou o jeito dele, muito atencioso. com o tempo, assim, eu fui conhecendo a pessoa extraordinária que ele era. Ali eu pude ver que, sim, a gente tinha muita característica diferente, muitos ideais diferentes, mas que também tínhamos muita coisa em comum. Ele me pediu em namoro, de um jeito muito fofo, muito lindo, e nova na praia, e aí ele escreveu quero namorar com você na areia, aquelas coisas bem clichês. E desde aquele momento em diante eu senti que a gente poderia ter algo, juro que não imaginava que a gente ia chegar onde a gente está chegando hoje, mas imaginei que a gente podia ter algo, acreditei, acreditei nisso, corri muito atrás disso, e acredito que muito por mim e por ela também, se a gente está junto hoje, se a gente está celebrando hoje a nossa felicidade, a nossa vitória, é porque lá atrás eu me permiti conhecer a Vanessa da maneira que ela é mesmo, e não simplesmente se deixar levar pelo que eu pensava que ela era. Descobri que eu queria casar com ele, quando eu vi que a gente estava muito bem, uma felicidade muito forte, e vendo que ele tinha o mesmo objetivo que o meu, de constituir uma família, de ter filhos, de ser feliz, sabe, o modo dele ser muito família, de querer estar sendo presente com os familiares, mostra que é um cara que ia ser ideal pra mim. Então eu pensei que a gente ia dar vaca, né? Bruno, quero te dizer que eu te amo muito, eu sou uma pessoa que me esqueça também. Por mais que eu tenha dificuldade de demonstrar isso, eu sei que eu sou muito secona, mas é o meu jeito, eu já tentei melhorar, e eu sei que Deus vai trabalhar isso a mim, porque eu tenho aberto meu coração pra isso. Eu te amo muito, você é um ótimo companheiro, você é o meu melhor amigo, é o meu irmão, é o meu ajudador, eu agradeço a Deus todos os dias, eu sei que a minha escolha foi certa, e eu acredito que Deus vai abençar. Tchau. Amor, eu queria te dizer que a gente acaba de selar a vitória, a gente acaba de selar tudo o que a gente construiu, não foi fácil chegar até aqui, na verdade foi muito difícil, a gente ultrapassou muitas barreiras, a gente teve que passar por muitos olhares de reprovação, muitos olhares que tinham uma mão que apontava o dedo e falava, não, vocês não vão conseguir, vocês não vão dar certo, vocês não vão chegar em lugar nenhum. mas a gente crê e a gente segue algo maior, que é o nosso Deus, é seguir os caminhos, é estar nos caminhos de Deus, é acreditar que o único que pode nos julgar, o único que pode dizer o que vai ser da nossa vida é Jesus Cristo. Eu acredito muito nisso e me espelho muito em você, acredito que Deus preparou a melhor esposa do mundo para mim, acredito que essa esposa é você, acredito que não existe coincidência, acredito que existe propósito, e o propósito de Deus unir a gente é esse momento, é essa felicidade, é transbordar isso para os nossos familiares, é ensinar para os nossos familiares que apesar de características diferentes, apesar de defeitos e qualidades, a gente consegue alcançar a vitória. Eu acredito que esse momento é muito feliz para mim, como é para você, acredito que todos que estão aqui presentes também devem pensar da mesma maneira, e acredito que é um momento muito especial para quem está aqui presente, porque antes de a gente se conhecer, teve muito julgo em cima da minha pessoa, em cima da sua, e hoje as pessoas nos olham de forma diferente, hoje as pessoas nos veem como exemplo em determinada coisa, e é assim que eu vejo você, você é um exemplo para mim, eu acredito que você também vai ser um exemplo para os nossos filhos, acredito que você vai ser um exemplo para outros profissionais, e acredito sinceramente que você vai ser um exemplo de esposa. Eu sou muito grato por ter você do meu lado, agradeço a Deus todos os dias por ele ter esse propósito de ter nos unido, agradeço a Deus por ter me proporcionado uma pessoa tão maravilhosa quanto você é, eu sinceramente sou seu fã, sou extremamente apaixonado por você. Um beijo. Eu acho que tem pessoas assim, não são muitas, mas tem pessoas que realmente pesaram muito para a gente chegar aqui, eu quero agradecer a todos da minha família que me ajudaram muito nesses dias de preparação, eu quero agradecer primeiro a minha mãe que tem me ajudado muito, a minha mãe tem me ajudado de uma forma que é a função que ninguém vê, ela me ajuda em casa, tem me ajudado a cuidar das minhas coisas, das coisas do Bruno, e talvez o pessoal olhe e fale, ah, ela não está fazendo nada, mas ela tem feito muito, e só eu e o Bruno e Deus tem visto isso, quero dizer que eu te amo mãe, você foi fundamental, eu não sei o que seria de mim nesses últimos dias, porque eu ando tão cansada, eu não tenho tempo para nada, e você que tem feito tudo, muito obrigado, quero agradecer a minha sogra, não tenho palavras para agradecer, a melhor sogra do mundo, eu não tenho o que falar de você, não é porque você mora longe, mas é porque você ajuda muito a gente, você é muito legal, eu te amo, eu te agradeço, Andréia, muito obrigada, tia, você é demais, Luiz, não tem palavras para agradecer, você empresta o seu carro, que homem que emprestaria o seu carro para a gente, tanto assim, muito obrigada, que Deus abençoe vocês, Edilane, Sérgio, muito obrigada, Luiz, Dona Maria, minha avó Elza, muito obrigada por tudo, e a todos que, se eu esqueci de alguém, a Dai, minhas madrinhas todas, Tati, Tânia, Bruna, eu amo vocês, muito obrigada por tudo, beijo. E a todos que eu esqueci, um grande beijo, no dia a dia eu vou lembrando, eu estou muito nervosa, a gente acaba esquecendo, mas está a todos no meu coração, beijo. Eu queria agradecer sinceramente algumas pessoas que, todas as pessoas aqui são especiais, todas, vocês estarem presentes nesse momento, eu acredito que Deus preparou a presença de vocês aqui, e todos vocês são especiais, todos, mas existem pessoas que ultrapassam o limite do especial, ultrapassam esse sentido, o sentimento que desabrocha na gente, o sentimento que enche os nossos corações é maior do que o especial. Eu queria agradecer primeiramente uma pessoa que, talvez ela mesmo ache, que fez muito pouco por a gente, ou talvez não fez nada, mas, sinceramente, você fez muito. Eu agradeço você, Luiz, tio da Vanessa, que agora também eu considero meu irmão, meu irmão mais velho, um conselheiro. Agradeço você porque, talvez pra você, você imagina que você não fez nada demais, ou que você fez pouco, ou não sei o que passa na sua cabeça, mas eu digo que se não fosse você, a gente não conseguiria muita coisa. São com simples fatos, simples palavras, gestos simples, com coisas simples, resumidamente, que a gente conquista a confiança, conquista o amor das pessoas. Você conquistou a minha confiança, você tem o meu amor, você tem o meu carinho, você é uma pessoa extremamente especial pra mim, e eu queria te dizer que você tem um valor incrível pra mim, mostrar qual o seu valor na minha vida. Acredito que você nem tem a proporção de quanto eu gosto de você, ou quanto você é especial pra mim, mas eu queria dizer seu nome aqui porque eu vejo o seu valor e vejo o seu potencial. Eu queria te agradecer verdadeiramente. Eu queria agradecer também a minha mãe. A minha mãe, ela é uma pessoa muito especial pra mim, acredito que já tenha se tornado uma pessoa muito especial pra Vanessa também. Mãe, você fez isso aqui acontecer, é como se tivesse o seu toque aqui. Por cada parte desse casamento, eu acredito que isso aqui é pra Deus, e segundamente pra mim e pra Vanessa, mas cada coisa que foi feita aqui hoje tem um toque seu. Cada palavra sua de ânimo, cada palavra sua sábia, cada conselho seu que foi dado pra nós, cada coisa que você fez com carinho, não tô falando financeiramente, eu tô falando ajuda, ajuda, simplesmente ajuda. Tudo que você fez por nós, eu não consegui em palavras escrever, não consegui em palavras agradecer. Você é uma mãe maravilhosa, uma mãe que eu tenho orgulho de dizer que eu sou filho, uma mãe que eu aprendi a amar, respeitar, uma mãe que tá sempre disposta a ajudar, tem um coração maravilhoso, e eu sou muito, muito, muito mesmo agradecido a Deus por ser seu filho, sou muito agradecido a Deus por fazer parte da sua família. Muito obrigado por você estar aqui nesse momento, muito obrigado por fazer parte desse momento, muito obrigado por ser minha mãe, eu te amo muito e agradeço por você estar aqui. Eu queria agradecer também os nossos padrinhos, pessoas que são muito especiais pra nós, todos eles sabem, todos vocês sabem, na verdade, que vocês foram escolhidos e não foram escolhidos por nenhuma outra coisa que não fosse por amor, por carinho e por tudo que vocês representam pra nós. Eu não preciso citar o nome de cada um, vocês sabem, e dizer que vocês são muito especiais, que a gente ama muito a vida de vocês, e que sem vocês também isso aqui não seria possível. Eu gostaria de agradecer os nossos pais, você, meu pai e o Wagner, pai da Vanessa, que também são pessoas especiais pra nós, e que a gente pretende sempre estar presente, a gente pretende sempre estar com vocês, e a gente quer poder sempre viver momentos com vocês. A gente também ama vocês. A gente queria agradecer aos nossos irmãos, aos nossos amigos, aos nossos colegas de ministério, aos nossos colegas do Bola de Neve e Tatuapé, equipe da zeladoria, nossos irmãos, que a gente tem muito amor, a galera da comunicação, onde eu tenho um privilégio tremendo de fazer parte. Sou muito agradecido por todos vocês, e a presença de vocês aqui também é uma presença maravilhosa pra nós, e a gente pretende ter momentos maravilhosos com vocês também, na presença do Senhor. Gostaria de agradecer as pessoas que vieram de longe, que se deslocaram, que não são de São Paulo, fizeram um esforço tremendo pra estar presente nesse momento. Vocês são muito especiais pra nós, a gente não tem nem como descrever esse carinho que vocês sentem por nós, em estar nesse momento aqui, a gente sabe a dificuldade que é, e a gente acredita que a recompensa maior que a gente pode dar por isso é o nosso amor pra vocês. A gente agradece muito. Queria agradecer os nossos líderes também de célula, Jorge e a Poli, vocês são pessoas muito especiais pra nós, dizer o quanto vocês são fundamentais na nossa vida, o quanto vocês nos apoiam, o quanto vocês nos mantêm em pé, dizer que tudo que vocês precisarem, e quiserem, e puderem contar com nós, estaremos aqui para ajudar vocês, no que for preciso, a gente ama a vida de vocês, muito obrigado por tudo. Gostaria de agradecer também o nosso pastor Mohamed, por tudo que nos proporciona espiritualmente, por tudo que nos ensina, e eu acredito que tudo que você nos passou, sempre fez a gente ser pessoas melhores, a gente tá sempre firme nos caminhos de Deus, acredito que Deus te usou pra nos unirmos mais ainda, e eu sou muito grato por estar debaixo da cobertura espiritual sua, e agradeço a Deus por fazer parte desse grupo, onde você é a liderança. queria agradecer também a duas pessoas que estão atrás dessa câmera, que também são muito importantes, gostaria de agradecer você, Cezinha, você, Paula, por esse momento, e agradecer principalmente pelo carinho que vocês tiveram com a gente, é um momento especial pra gente, a gente sabe de tudo que a gente passa no dia a dia, e a gente acha que é muito fácil, vocês também estão nesse momento, vão passar por esse momento logo, logo que a gente tá passando agora, e a gente também quer que vocês possam contar com a nossa ajuda, a gente não tem muito a oferecer, mas tudo que a gente pode oferecer, a gente vai oferecer pra vocês, porque a gente retribui com carinho, com carinho, o carinho que a gente recebe, e é com amor que a gente quer tratar os nossos amigos como vocês, porque a gente sente o amor de vocês, e quer retribuir da mesma maneira, a gente agradece verdadeiramente o que vocês fizeram por nós, e queremos que vocês contem com o nosso amor sempre, e sempre que precisar a gente vai estar aqui, beijão. e todo mundo disse, amém.